Há alguns anos atrás, eu me deparei com um teste de 16 personalidades na internet. Naquela época, eu jamais poderia imaginar que esse seria o evento que me inspiraria a investigar e a estudar a teoria psicológica que mudou completamente a minha vida. Uma certa pergunta esteve no fundo da minha mente desde que eu me lembro como ser humano. Quem sou eu? E a partir dessa pergunta, outras derivavam. Por que eu sou dessa forma e os outros são dessa outra forma? E você pode me responder, óbvio, porque cada pessoa é única. Tá bom, mas única como? Quais são as diferentes formas de ver e compreender o mundo? Como são as diferentes perspectivas cognitivas e filosóficas que as pessoas adotam para interpretar o mundo? Eu amava tentar entender a perspectiva das outras pessoas. Ser capaz de ver as coisas da visão de mundo dos outros me ajudaria a entender o porquê elas faziam o que faziam. E isso teria o poder de acabar com muitos conflitos e inspirar empatia nas pessoas. Foi essa espiral infinita de reflexões sobre a natureza da mente humana que instigou a jornada apaixonada de autoconhecimento que me trouxe até aqui. Nesse canal, o Nick R, eu produzo vídeos sobre tipologia neo-junguiana. Tipologia significa estudo dos tipos. Jungiano refere-se a ideias e teorias derivadas do criador da psicologia analítica Carl Jung. O prefixo neo significa novo, implicando as transformações da teoria original de Jung por outros teóricos. Assim, tipologia neo-junguiana tenta explicar os diferentes padrões da mente humana, sendo baseada principalmente no livro Tipos Psicológicos de Jung e posteriormente reinterpretada por entusiastas inspirados pelo MBTI, que tentou derivar 16 personalidades dos estudos originais de Jung. A tipologia neo-junguiana pode ser considerada uma fenomenologia. Na concepção de Edmund Husserl, a fenomenologia é a disciplina filosófica que estuda as estruturas da consciência como experienciadas do ponto de vista de primeira pessoa. Ou seja, ela estuda como experienciamos o mundo e damos significado a ele através de nossa perspectiva subjetiva. Em resumo, é o estudo da nossa experiência. Dito isso, descobre-se o tipo neo-junguiano de alguém através de uma análise subjetiva e intuitiva. Por causa disso, ela funciona de forma completamente distinta do empirismo científico. Todo esse assunto é muito útil para compreender mais profundamente a si mesmo e aos outros, já que podemos aprender os pressupostos fundamentais dos quais usamos para interpretar e experienciar o mundo, fora da análise de comportamentos superficiais e captando a essência da perspectiva psicológica e filosófica das pessoas. No meu canal, já produzi três vídeos distintos sobre cada uma das 16 personalidades. Também fiz vídeos ensinando a teoria e hoje foco o meu tempo produzindo análises da personalidade de personagens e pessoas. Através desse canal, eu realizei um sonho. Conversei com o meu teórico favorito de tipologia neo-junguiana, autor do livro Molds and Beams, Michael Pierce. O conteúdo dele me fascinou tanto que me deu vontade de produzir sozinho uma tradução completa de inglês para português do livro dele. E de fato, eu a fiz, com a bênção do próprio Michael. Eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, o Ciscos e Traves, que é disponibilizado totalmente de graça. Também criei meu próprio site em formato de Gitbook para servir como um guia no aprendizado da teoria de qualquer um. Para que eu possa continuar produzindo conteúdo, porém, existe um preço, o tempo. Eu tô saindo do ensino médio em breve, e todas as complicações da temida idade adulta começam a surgir. Produzir os vídeos do canal requer uma quantidade massiva de tempo investido e dedicação. Seja isso estudando a teoria, pesquisando sobre a pessoa ou personagem analisado, pesquisando sobre assuntos interessantes para o vídeo, fazendo o roteiro, editando o vídeo, etc. E só o retorno da monetização dos vídeos não é o suficiente para me sustentar. Eu sou apaixonado por esse assunto e quero mostrar ele para o mundo. E é por isso que eu te convido a fazer parte do projeto. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode ajudar projetos independentes, como o Nick R, com até pequenas quantias de dinheiro. Com apenas 3 reais, você já me ajuda muito e possibilita que eu continue produzindo conteúdo. Com uma certa ajuda coletiva, eu consigo arcar com as despesas da vida e dedicar muito mais tempo ao canal. O que também me permite melhorar significativamente a frequência e a qualidade dos vídeos. E tem mais. Quando você apoia o projeto, você ganha recompensas de acordo com seu nível de apoio. Tem 4 níveis diferentes de apoio. E entre as recompensas, está participar de um servidor do Discord exclusivo para apoiadores, ter seu nome no fim dos vídeos, direito de participar de sessões exclusivas de perguntas e respostas, acesso a vídeos barra podcasts exclusivos, e com uma ajuda maior, até mesmo fazer pedidos para que eu faça análises psicológicas particulares do tipo de qualquer personagem fictício ou pessoa que você quiser, incluindo você mesmo. Você pode apoiar o projeto usando boleto ou cartão de crédito. A colaboração é mensal, como em um sistema de assinatura. E você pode cancelar seu apoio quando quiser. Se tiver alguma dúvida em relação ao pagamento, você pode consultar o FAC do Apoia-se. Vendo todo o roteiro do vídeo até agora, eu me senti na necessidade de voltar ao assunto inicial do vídeo. As minhas motivações. Eu sou eternamente grato por ter conhecido a tipologia. Ela me forneceu uma nova linguagem pela qual eu poderia entender a mim e aos outros. Ajudou a dissipar grande parte da névoa que embaçava as relações humanas. Pares de palavras e conceitos poderiam agora ser aplicados às irritações e confusões que surgem entre as pessoas que pensam de forma diferente. Eu adquiri ferramentas que nunca pensei ser possível forjar. Ela também me ajudou a reforçar uma simples verdade muito esquecida por muitas pessoas. Todas as ações humanas, independentemente de quão confusas ou desagradáveis elas sejam para você ou para os outros, fazem sentido para a pessoa que as cometeu. E a tipologia ajuda precisamente nisso. Explicar os pressupostos que levaram aquilo a fazer sentido para o outro. A todos que acompanham o canal, muito obrigado por me ajudar a chegar até aqui. Eu estou muito feliz com a pequena comunidade que a gente criou. Também fico feliz que agora essa comunidade vai poder se expandir muito mais. Se você quer apoiar o projeto, mas no momento não pode, tudo bem. Só de se inscrever, dar like, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, você está ajudando imensamente. Clique na tela para acessar o site do Apoia-se. E lembre-se, o pior inimigo que você pode encontrar sempre será você mesmo. É, há limites que a gente não consegue superar sozinho.